Xô, bebê! Faz tempo que eu tô à procura de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu encontrei você Faz tempo que eu tô à procura de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu te encontrei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor E eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor E eu me apaixonei Faz tempo que eu tô à procura de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu encontrei você Faz tempo que eu tô à procura de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu te encontrei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Querendo fazer amor E eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor E eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor E eu me apaixonei 一直 em que sentivo Eu me apaixonei E eu me apaixonei Eu te amo E eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Eu me apaixone E eu te amo Hoje amanheço no forró Dançar a noite inteira Encontrar com meus amigos Bebês fazer zoeira Moro na cidade grande E preciso ir trabalhar Tudo aqui é diferente Um dia eu vou voltar Um louco com saudade de casa Esse é o São João, eu vou Pra ver a noite no Arará Pra minha terrinha eu vou Tem forra no terreiro É festa o ano inteiro Curtir minha vaquejada Eu gosto é despiseiro Aqui não é fácil não Mas tô ganhando dinheiro Mas minha felicidade É o meu sertão brasileiro É o meu sertão brasileiro É o meu sertão brasileiro E eu tenho o prazer de convidar Pra cantar comigo Melio Pires É com você, meu irmão Já comigo, Rony Tegas Oh, swingado, mundo Amanheço no forró Dançar a noite inteira Encontrar com meus amigos Bebê fazer zoeira Moro na cidade grande E preciso trabalhar Tudo aqui é diferente Um dia eu vou voltar Um dia eu vou voltar Louco com saudade de casa Esse ano São João, eu vou Pra ver a noite no Arará A minha terrinha eu vou É bola no terreiro É festa o ano inteiro Curtir minha vaquejada Eu gosto é despiseiro Aqui não é fácil não Mas tô ganhando dinheiro Mas minha felicidade É meu sertão brasileiro 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 Onde tá, Cláudio? É show, bebê! É sempre assim, você chega e enche de amor, o meu coração, e depois some, porque não para pra pensar, que esse amor, tá me machucando demais, se já não sente mais amor, segue o seu caminho, que eu vou seguir o meu. O meu, meu coração já se cansou, de amor mal resolvido, sem juízo, em seus braços não durmo mais, vou viver minha vida, longe de você. Em seu corpo não toco mais, não toco mais, nunca mais. É pra dançar! É sempre assim, você chega e enche de amor, o meu coração, e depois some, porque não para pra pensar, que esse amor, tá me machucando demais, mas, se já não sente mais amor, segue o seu caminho, que eu vou seguir o meu, o meu. Meu coração já se cansou, de amor mal resolvido, sem juízo. Em seus braços não toco mais, vou viver minha vida, longe de você. Em seu corpo não toco mais, não toco mais, nunca mais. Em seu corpo não toco mais, não toco mais, nunca mais. Em seu corpo não toco mais, nunca mais. Só você não vê, que um dia vai se arrepender, depois de tudo que eu fiz, pra te fazer muito feliz. Você não está dando valor, a quem te deu tanto amor, lembrar das férias em Paris, e do rolê em Salvador. Quando me ver com outra vai lembrar, quando bater saudade vai ligar, cê vai chorar nega, ai cê vai chorar nega. É com prazer imenso, eu convido meu irmão, Rony Alves, pra cantar comigo, arrebenta meu irmão. Deixa comigo, Rony Teclas, é show bebê. Rony Teclas, é show bebê. Quando me ver com outra vai lembrar, quando bater saudade vai ligar, cê vai chorar nega, ai cê vai chorar nega. Quando me ver com outra vai lembrar, quando bater saudade vai ligar, cê vai chorar nega, ai cê vai chorar nega. O melhor do brega, você encontra aqui, canal. Canal, portal do brega. Mais uma pra mexer com seu coração, falando de amor, é show bebê. Hoje eu vim aqui, para falar de amor, sentir o seu calor, dançar bem coladinho. Me preparei a semana inteira, em homenagem vou fazer, e com carinho essa bela canção, dedico a você. O seu amor pra mim, é loucura, é paixão. O seu amor pra mim, é desejo, é tentação, é amor. Com um grande amor assim, não é preciso mais nada. Você é tudo para mim, é a voz da madrugada. Hoje eu vim aqui, para falar de amor, sentir o seu calor. O seu amor, dançar bem coladinho, me preparei a semana inteira, em homenagem vou fazer, e com carinho essa bela canção, dedico a você. O seu amor pra mim, é loucura, é paixão. O seu amor pra mim, é desejo, é tentação, é amor. Com um grande amor assim, não é preciso mais nada. Você é tudo para mim, é a voz da madrugada. É a voz da madrugada, é a voz da madrugada. É a voz da madrugada. É show! Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente, não sou mais que um menino. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente, pareço um menino. Você me abraça, e a tristeza vai embora. A dor que existe, fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você é a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobrir que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente, pareço um menino. Você me abraça, e a tristeza vai embora. A dor que existe, fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça, e a tristeza vai embora. Você me abraça, e a tristeza vai embora. A dor que existe, fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Música 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 É show, bebê! É pra dançar! Música Alô, o que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim É show! Alô, por que você não me atendeu? Eu já tava mal preocupadão, o seu pivete quase morri do coração Amor, já fiz um corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim É show, bebê! A CIDADE NO BRASIL Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo É show, bebe Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina O melhor do brega, você encontra aqui Canal, Portal do Brega Ruliteclas, é show bebê No começo eu não entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante No começo eu não entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu É como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa, pra você vou mudar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa, pra você vou mudar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, como o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Oh, bebê! Bora, bebê! É show, bebê! Hoje recebi uma carta, mas não sei quem escreveu Tinha tantas coisas lindas, confesso que me incomoveu Dizendo que há tempos me ama, mas é segredo e não pode revelar Passa o tempo que passar, esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será, quem será que escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo jogar assim com o homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será, que tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome, por favor Hoje recebi uma carta, mas não sei quem escreveu Tinha tantas coisas lindas, confesso que me incomoveu Dizendo que há tempos me ama, mas é segredo e não pode revelar Passa o tempo que passar, esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será, quem será, quem será que escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo jogar assim com o homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será, que tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome, por favor Achou, bebê! Você é a minha vida Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que eu perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parece ter sido um ano Vem pra mim Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Oh, que afuera! Aquele abraço Alô no Coriente O melhor do Brega Você encontra aqui Canal Portal do Brega Eu queria ser As coisas que você mais curte As coisas que você mais curte, querida Seu cantor predileto Sua música preferida O sonho mais bonito Que você tem na vida Queria ser o sol Que queima o seu corpo Na praia ou na piscina A água que te banha O sabonete que te alisa E aquela toalha Que enxuga seu corpo Queria ser o espelho Queria ser o espelho Onde você olha Sua beleza infinita A roupa que te veste O perfume que usa E esse batom Que fica sempre em seus lábios Eu queria ser A cama onde dorme O travesseiro O travesseiro onde apoia Seu rostinho tão lindo Eu queria ser O seu espaço Para ter você Sempre amor em meus braços Só assim estaria com você Em todo lugar Só assim eu teria O tempo todo Meu amor pra te amar Só assim eu estaria com você Em todo lugar Só assim eu teria O tempo todo Meu amor pra te amar Eu queria ser A cama onde dorme O travesseiro onde apoia Seu rostinho tão lindo Eu queria ser Eu queria ser O seu espaço O seu espaço O seu espaço Para ter você Sempre amor em meus braços Só assim eu estaria com você Em todo lugar Só assim eu teria O tempo todo Meu amor pra te amar Só assim eu estaria com você Em todo lugar Só assim eu teria O tempo todo Meu amor pra te amar O meu amor pra te amar O meu amor pra te amar O meu amor pra te amar E o Zé Nópolis E a galera especial aí também De Palmópolis É Nóis É Nóis É show, bebê Eu gosto de você Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim Eu gosto de você Você gosta de mim Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim É um mundo de carinho De desejo e prazer Eu tenho você Eu tenho você todinha Me dou todo pra você A gente nunca se cansa É cada vez querendo mais Parecemos das crianças Amar assim é bom demais É tão bom amar assim Amar assim é bom demais Eu gosto de você Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim É tão bom amar assim Eu gosto de você Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim É um mundo de carinho De desejo e prazer É um mundo de carinho Eu tenho você todinha Me dou todo pra você A gente nunca se cansa É cada vez querendo mais É cada vez querendo mais Parecemos das crianças Amar assim é bom demais É tão bom amar assim Amar assim Amar assim é bom demais É tão bom amar assim Amar assim é bom demais É show, bebê! Monite Clás Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina É show! Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina O melhor do brega Você encontra aqui Canal Portal do brega Inquilina Inquilina E Logo Inquilina Inquilina